e fala pessoal aqui é o dênis do canal ronan hq é nesse último final de semana no dia 14 14 não dia 13 no sábado agora rolou aí uma feirinha de disco de vinil lá na avenida paulista quem promove essa feira de vinil é o locomotiva discos é um pessoal que tem uma gaia tem uma loja fica na galeria nova barão se você não conhece vale a pena conhecer lá na galeria nova barão tem um monte de lojas então vale a pena visitar eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das minhas aquisições e comentar um pouco sobre a feira e do que está acontecendo aí no mercado do vinil essa feira geralmente acontece todos os meses então sempre em algum lugar mas eu acho que lá na paulista vão acontecer as próximas edições por conta que atraiu bastante público das outras vezes aconteceu na cervejaria tarantino e tem outros lugares também mas parece que lá foi um lugar que que deu bom aí essa feira vou mostrar pra vocês um pouquinho das minhas aquisições beleza bom eu vou começar minhas aquisições aí pelas coisas que eu adquiri pela anomalia distro eu já tinha falado com o felipe que é o dono da loja eu já tinha comprado um disco pelo site que é do minor twitch out of step deixou coisa aqui legalzinho e eu já tinha reservado a esse disco de vinil que já tinha comprado pelo site só que chegando lá eu acabei pegando outras coisas então eu peguei também esse do for got em boys depois eu vou dar uma escutada aí for got em boys é uma banda brasileira para quem não conhece estiverem atividade aí por volta dos anos 2000 2005 ali eles estiverem atividade eles têm alguns lançamentos aí tem esse vinil bom aí tem esse daqui cara que já fazia algum tempo que eu queria pegar aqui ao raimundos tava no precinho salgado cara mas pô valeu a pena cara é esse é um cd aqui que me traz muita nostalgia é um disco né na verdade eu tinha eu tenho cd e traz muita nostalgia porque eu ainda tava na escola escutava bastante raimundos e muito por conta também por causa da contra capa aí quem é adolescente aí a gente sabe que na minha época não tinha as coisas tão fácil assim pela internet e esse daqui também né que é o keys unplugged que já fazia um tempo que eu queria pegar também é foi feita aí eu vou essa reimpressão isso daqui na verdade não é nada oficial né eu vou dar uma escutada parece teve um problema aí de de impressão aí de de repreensagem aí desse disco que algumas faixas parece que andam mais rápido mais lentas eu não sei eu vou dar uma escutada depois eu passar um review aí para vocês mais detalhado cara mas isso aqui do que isso cara eu vou até abrir aqui a capinha do do gatefold ver se dá para mostrar legal aqui ó então é esse esse eu tenho cd também cara recomendo bastante cara uma ótima obra e do do que esses foram aquisições do anomalia distro do lado dele eu já tava falando com cara lá que que é dono também de um site chama voz 011 acho que é voz 011 ele deu até uma sacolinha aqui ó para carregar os outros discos e aí eu peguei esse do television mark moon também é um álbum icônico eu vou depois dar uma escutada eu não conheço tanto de televisão mas esse daqui já faz um tempo que eu queria pegar eu conheço algumas coisas assim do television mas não muito e aí depois eu fui né fui dando um rolê lá vendo tava bem cheio tava difícil de acessar os estandes tinha muita gente vendo coisa é era engraçado e quando você tava lá vendo disso já tinha gente olhando que você tava olhando olhando meio de tabela e mas mesmo assim foi muito legal cara eu conversei com bastante gente é eu tô fazendo as coisas no canal também para né para ter um pouco mais de relevância aí né quem sabe né levar um pouco mais da palavra do vinil aí que é muito bom é e aí teve esse aqui cara que é o clássico assim rauzitos panteras e até meio chato de achar cheio no preço legal é o colega tava fazendo por 80 reais e depois ele deu um desconto saiu por 60 reais cara depois precisa escutar para ver se tá tudo ok é mas acho que sim cara é isso aqui não é a primeira prensagem né que ele ele vem com esse selinho aqui do lado né que é lá o primeiro álbum do rau seixas deixa eu ver se tá escrito isso mesmo isso é primeiro lp do rau seixas tem essa essa indicação aqui e é um vendedor cara que ele mora nos estados unidos ele ele vem aqui tem uns colegas também que tem loja de vinil e e aí o pessoal né como conhece tem os contatos aí ele vende algumas coisas aí também legal cara esse daqui eu não vou lembrar o outro lugar mas foi uma promoção bacana só que depois esses lps aqui eu preciso dar uma dá uma limpada esse primeiro aqui ó tá usando e tá usando e rogers na verdade eu não sei do que se trata eu peguei mais para para dar uma olhada aí no que que tem na de conteúdo aqui nesse álbum espero que seja uma coisa boa eu acho que eu não vou me arrepender eu peguei esse clara nunes que são os maiores sucessos também já fazia um tempo que eu queria pegar alguma coisa da clara nunes esse daqui eu acho que é um bom começo e sai guarabira ao vivo está aqui também é bom muito clássico nacional aí eu vou dar uma escutada já conheço algumas músicas na verdade eu conheço sobradinho porque eu tenho uma família que é da cidade de pilão arcado na Bahia e tem uma parte da letra que eles falam de pilão arcado esses três lps cara foi 50 reais 50 pelos três então foi uma promoção bacana aí que o pessoal tava fazendo lá eu acho que no mesmo lugar eu tinha peguei eu peguei esse do capital inicial também é esses mais baratinho são são vinhos que eu preciso dar uma limpada antes de escutar é bom eu já tinha estourado minha cota de dinheiro mas aí eu fui obrigado a pegar outras coisas porque não tinha como é esse daqui foi outro lugar que eu passei aqui tem o nome é o fascina som discos é tem muito lugar lá que tem loja física mas tem muito lugar tem loja só vende online também né aí eu peguei quatro lps é dos quais três lps aqui é aquela coletânea rap brasil eu tenho peguei edição 1 edição 2 e edição 3 é rap brasil cara esse daqui na verdade né que eu putz eu gosto eu acho maravilhoso mas é porque isso daqui me traz uma nostalgia assim me lembra um pouco da infância porque eu tenho os primos que tinham esses lps e tem são umas letras simples é ali o início da da no início né já já tinha um tempo da da furacão 2000 acho que tem coisa da furacão 2000 e aí eu peguei também esse outro aqui essa capa que é muito interessante que é o da fátima guedes ela tem uma música que se chama cheiro do mato que é uma música que eu gosto bastante e é uma capa também que eu acho muito interessante só para vocês darem uma olhada ele parece um caderno de estudante né ele tem até a espiral aqui do caderno achei isso aqui maravilhoso para guardar é meio chatinho mas é legal de ter essas coisas na coleção também né bom e por último e não menos importante eu tava conversando com a lojista do quebrada discos e lá também tem muito lojista que não logista na verdade são selos que estão fazendo muito relançamento nacional de coisas que são muito raras de se encontrar e e pegar esses relançamentos assim vale muito mais a pena eles têm um acabamento assim que é primoroso assim é eu quase peguei algumas coisas da três selos de uma próxima vez eu vou pegar ou eu tô pensando em fazer a assinatura mesmo porque as coisas do dos caras assim são sensacionais mas do quebrada discos eu peguei dois lançamentos que eles fizeram que é esse daqui ó ondas sísmicas que são dez canções de cantoras brasileiras do século 21 então aqui é coisa mais atual assim né depois eu vou dar uma escutada para ver se tem coisa boa é e tem esse da lourdes da luz também eu vou dar uma escutada eu não sei se é uma música que eu curto eu curto mais rock mas é independente disso eu acho que é legal você apoiar a música nacional sendo ela qualquer estilo cara é tinha umas coisas de rap também que nem eu tô atrás do daquele box lá dos racionais mcs que já é algo muito difícil de encontrar tinha a lojista lá que tava fazendo esse box por quatro mil reais eu não sou tão fã assim mas é lógico assim se eu tivesse com a grana provavelmente eu pegaria mas eu não tenho toda essa grana assim para para pegar um box desse mas quem assim eu vi por fotos o box é muito bonito muito bonito mesmo e o quebrada eles estão fazendo vários todo o pessoal esses seros assim estão fazendo esses lançamentos cara eu vou tentar pegar porque isso daqui é uma coisa que depois que esgota é uma chatice de encontrar e depois você encontra pelo dobro às vezes o triplo do valor então se é coisa que eu quero pegar que eu gosto de pegar se é coisa que eu gosto eu já vou pegar para garantir mesmo essas foram as minhas aquisições aí da feirinha de vinil aí da locomotiva discos cara valeu muito a pena mas eu tenho algumas considerações a fazer cara é tem muita loja cara que eles parece que eles estão só importando coisas lá de fora para vender aqui dentro é aqui no brasil né e cara são coisas assim que eu você que tá aí consegue importar cara então eu fui mais assim para fazer um garimpo de algumas coisas assim uma coisa outra você consegue encontrar no valor legal mas a maioria das coisas cara tem tem vinil aí cara que tava acima de duzentos duzentos e cinquenta quatrocentos reais cara então você tem que considerar bem aí no que você vai gastar cara é vinil algo assim de luxo não é uma coisa assim não é um item essencial então é algo que você pode deixar passar pegar numa outra hora então pesquisa bastante principalmente esses discos novos cara pesquisa aí que você consegue encontrar coisa mais barata eu vou deixar para o fimzinho desse vídeo é mais duas aquisições que eu fiz mas essa foi pela foi um pedido que eu fiz pelo instagram foi o foi pelo moca discos tava bem barato eu pego de tudo cara eu gosto de música brasileira gosto assim mas o que eu mais gosto é de rock mas são música brasileira né eu peguei esse deles aqui ó eles vive é uma coletânea deles e Regina eu acho que eu já escutei a segundo o segundo disco se eu não me engano e tava tudo ok né tem aqueles chadinhos aqueles pulinhos mas cara eu paguei tão barato por isso daqui barato assim né em termos né de hoje assim pô foi vinte e cinco reais teve um frete aí de de dezessete reais eles entregam via motoboy aí teve esse roberto carlos também esse ainda vou escutar cara eu gosto de ter alguma coisa ou outra de roberto carlos eu escuto um pouco coberto carlos alguns cantores antigos por influência dos meus pais da minha mãe que eles gostam bastante e mas é isso gente eu queria mostrar umas aquisições e espero aí publicar mais tá publicando mais coisas aí no canal para vocês beleza agradeço muito se você assistiu esse vídeo até essa parte se inscreve no canal para fortalecer é apoio dos canais de vinil também que é muito importante não precisa ser financeiramente né você pode também apoiar assistindo compartilhando às vezes alguma coisa que eu comentei aqui pode ser útil para você também e para todos os colecionadores né coleciona outras coisas também aqui atrás pode ver que tem bastante revista em quadrinho bonequinho essas coisas tudo aí de colecionador a minha intenção com esse canal né eu publicava vídeo alguns anos atrás mas é voltar aí também não só falando de de revista em quadrinho é falando de tudo que envolve colecionismo então lps revista em quadrinho revistas tudo que envolve aí o mundo do colecionismo beleza eu agradeço pela sua visualização aí e é nós nós